Café em matutina. Apesar da queda de flor e tal, abortamento, ainda tem algumas áreas que apresentam alguma perspectiva de produção. Essa planta, por exemplo, levou show de pedra, está com as folhas todas picadas, mas a parte do terço médio para baixo, ainda a gente observa que teve um pegamento interessante aqui de café. Mas na parte de cima mesmo, abortou muita, abortou muita flor, era para estar carregadinho, abortou. Mas entre os males, essa área aqui ainda vai ter alguma perspectiva de produção. Menos mal. Vamos ver, no final, quanto que vai dar. Mas é uma situação ainda positiva, no meio desse problema todo que deu esse ano, de abortamento de florada. Ainda é uma expectativa, é um alento para o produtor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.